Fala aí galera, tudo bem com vocês? É o Anady, dessa vez a gente tem que começar mais um vídeo, galera, seguinte, tamo com o nosso pantinho e a gente vai jogar hoje um vai e volta, então regasta esse like, porque esse ano a Rockstar decidiu deixar a neve por mil dias, galera, a gente tá com neve aqui ainda, eu vi a galera falando que parece que dia 12 ia sair a neve, rapaz, que brutalidade é essa? Nossa, essa galera aqui tá muito nervosa, né? Tá louco, bicho, ainda consegui alinhar, galera, calma, nossa, o criador meteu nitro ainda pra ajudar aqui, eita lasqueira, tô tentando alinhar aqui esse negócio, vai, tá de sacanagem, tá de sacanagem pra minha cara, eu fui muito tapeado, galera, Nossa posição ali, penúltimo, caraca, vambora, calma, vambora, vambora, o jogo dá uma dessas com a gente só pra ficar mais divertido, pra ficar mais empolgante, aí ó, quase deu merda de novo, tá com os pneus furados e tá na neve, o negócio não faz nada de curva, vambora, 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 Temos que correr atrás do prejuízo, ó, décimo, décimo lugar, vambora, é o que agora? Ivete Cagalo, Ivete Sangalo, galera, quem não sabe porque a gente chama isso aqui é porque parece que é um carro de carnaval, né, os moleques chamavam, os moleques nunca mais apareceram pra jogar, Pô, dá pra dar um roubinho, hein, vamos ver se o brother vai conseguir, conseguiu nada, meteu a cara na parede, e eu vou tentar, vamos, vamos, confia na Cal, confia na Cal, Eita, será que deu certo? Eu acho que não deu certo não, porque foi um totózinho ali, ou será que deu? Ih, rapaz, ih, ih, não, errou, mano, só o topetinho ali passou a faca, mano, passou a gilete no topetinho, que droga, perdemos mais tempo, Nossa, GR Pires, carro, rampa, segundo lugar, nossa, um carro na frente, caraca, esse mapa não tá com muito desafio, galera, esse que é o problema, calma, eu lembro que tinha uma rampa bem no meio aqui, né, já que eu fico no meio, eu tô me atrapalhando com esse rampa, Oi, 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 O carador meteu o espinho E slow down aqui Freia, freia, freia Beleza Virei rapidão, nossa, sexto lugar? Olha Deu uma recuperadinha Vamos, vamos, vamos Vamos Cadê o nitro? Cadê o nitro? Quinto lugar Isso aí, isso aí Bora, bora Mete o foco Mano, eu vou dar um, vou botar aqui a Ivete Pra voar ainda Eita lasqueira Eu falei que ia botar a Ivete Pra voar, a Ivete que me botou pra voar, mano Eu tô muito zicado nessa Que que é isso? Caí em cima da Ivete Como uma bomba Caraca Deixa eu ir embora Esse negócio aqui Tá me atrapalhando Beleza Melhor desviar dessa bodega, velho O que é isso aí, Ivete? Tá morta Só o churrasquinho Manos Pessoal, eles estão Dois carros à frente Top 3 Eles estão subindo comigo Que cocôzão, galera Aff Que merda Que merda Vou ter que Contar com um milagre agora A espera de um milagre Prea Beleza É o Golf agora, hein É o Golf Será que eles são dois carros mesmo? Ou é só um? Se passa, é só um Depois do Golf Talvez eu pegue aquele ali Vambora Vambora Vamos Calma Vou pela lateral O problema é manter na lateral Essas bordinhas aqui Beleza A rampinha ali Calma Ó Fui bem Eita, Laceiro Quase bati ali Tirei a fina do negócio O Lulipo é o quarto? Ele mesmo Hum, galera Talvez a gente não esteja tão longe Talvez Será que o pessoal tem que errar? Cadê eles? Eu vou pegar agora O caminhãozão Tava pensando Se eu dar uma voltinha ali atrás Mas acho que não vou fazer isso não Beleza Beleza Ó o parceiro ali Já bateu Já perdeu Quarta posição pra gente Vambora Sai do meio Sai do meio Sai do meio Mano Dá pra gente ferrar eles Dá pra gente ferrar eles Vamos de vaco 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 Cadê o carrinho? Ah, pega Era o primeiro lugar Se eu ferrer Eu não sei Vamos descobrir Eu acho que não Tem duas pessoas Encravaladas ali com o nome Não Acho que deu bom Só que eu tinha que ferrar também os outros GR, Pires e Jota Ai caramba São quanto check point? 15 de 28 Eita lasqueira Vou frear aqui Beleza Nossa O parceiro vem é milhão Esse carrinho aqui é péssimo de freio Vamos, 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 vamos Nitrão, nitrão, nitrão Tem slowdown ali? Ó Ó Uh Que isso, velho Calma Calma Filho da mãe Me ferrou Eu tava em terceiro, galera Bora que agora é o trator, galera Nossa Eu só me ferrei com aquele carrinho, bicho Credo Eu não sei se eu recupero mais não Tô faltando nove check points só pra acabar a corrida Pô, acho que eu vou jogar pela lateral, hein Opa Caraca Que desnecessário Eu já tô ferrado Sabe por que faz isso com o cara que tá em sexto lugar? Tá com sexto, né? É pra aparecer no vídeo, galera Mas relaxa Eu vou censurar o nome Não vai aparecer, não Se a ideia aparecer Não vai aparecer Bora Bora Sai daí, jatozo Sai Nossa Desvia 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 Meu Deus Esse aqui Esse não quis me acertar Eu que voei mesmo Tava todo capengando Vai Nossa Eu tava gravando thumb Será que vai pra thumb essa cena? Será? Desvia 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 Beleza Mano Eu vou terminar essa bodega no pódio, véi Eu vou terminar Caraca Dune, mano Primeiro tá de Dune Se o próximo carro não for Dune, eu vou ficar triste Vai logo, Lerdeza Beleza Sobe, 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 sobe É, deu outro Dune O Dune no segundo lugar Não tô vendo esse polvo, não Esse polvo tá muito acelerado Tô com muita sorte pro meu gosto Eu acho que eu vou dar a voltinha É, não era o Dune É limousine Céu, louco, tá muito longe A gente pode tentar ferrar eles Calma, eu desvio disso aqui Tá, pega, levei logo um porradão Beleza Eu ficaria triste Se eu voasse no meio Olha o parabrisa voando Parabrisa não, teto solar Rapaz Rapaz Olha Bate aqui, bate aqui Eu vou cair Nossa, vontade de largar tudo aqui Eu não acredito no que tá acontecendo aqui Eu não acredito, velho A mesma pessoa, galera Caraca Minha limousine capengou E explodiu Sai do meio Tá, pega Desvia ali lindamente, galera Essa aqui era impossível recuperar, galera Porque eu tava com muitas armas Tava não Tô Eu estou com muitas armas Mas já tá me dando raiva Flipassei esse lugar Vou começar a fazer As loucuras Dar a volta com o jato Aqui Fazer as cagadas Tá ligado? Já tamo na merda mesmo? Bora Nossa, só agora? Ai, tá de sacanagem Só agora? A gente tava muito pra trás Não vai passar, não 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 vai passar, não Eu sei que você tá na minha frente Porque eu ainda não peguei esse carro Nossa, passar com isso aqui vai ser chato, hein Nossa Nossa Ai, galera Esse negócio aqui Ai, caraca Eita Olha como a gente vai É o único jeito de passar É o único jeito de passar Eu vou passar dessa vez Você tá vendo? Eu sei que eu vou Sempre que dá uma cagada assim O negócio vale Falei? Que mentira, velho Nossa Pô, aquele maluco ali Ele me ferrou, galera Ele me deu um totozão Eu acho que eu vou jogar ele pra fora Se liga, se liga, se liga Caiu, caiu, caiu Caraca, foi muito sacana agora Ah, mas eu só me vinguei Tem a gravação aí dele Dele dando uma porradão nele no slowdown Ele tá no Discord me xingando, filho da mãe Ai, galera Eita, lasqueira Vamos Ai Opa, valeu Acho que eu ia cair no buraco mesmo Tava precisando desse salve aí Calma aí Deixa eu alinhar aqui Nossa Tentei alinhar, só que o nitro me desestabilizou inteiro Pula Nice Ó Perfeita Tem alguém esperando aqui? Acho que não O Lulipo Terminei o Lulipo ali com estilo Passei o Lulipo, na verdade É, rapaziada Roubamos a posição do Lulipo Roubamos com estilo, né Por mais que a gente Deu ruim Ficamos em quarto ali com uma posiçãozinha roubada Quase se pode Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo mesmo assim Tamo junto, galera É, nóis Fui